Olha, nós já falamos de queimadas aqui na nossa região e nós vamos falar agora do tempo seco, que claro, é um fator que contribui muito para as chamas se lastrarem rapidamente. Agora presta atenção, o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu um novo alerta sobre a baixa umidade relativa do ar para os próximos dias. Infelizmente, é o clima, gente, de deserto aqui na nossa região que continua a fazer parte aí do nosso cotidiano. Infelizmente, eu vou chamar aqui o nosso querido Rafael Ribeiro, que vai trazer mais informações e outros alertas também e algumas recomendações das autoridades nesse sentido para a gente tentar de alguma maneira diminuir esses impactos aí, não é, Rafa? Conta para a gente. Exatamente, Júnior. Segundo os especialistas em meteorologia, a onda de ar seco e também o calorão deve chegar aí nos próximos dias, principalmente na região Brasil Central. A gente está falando aí também de Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Pelo menos nesse fim de semana, as temperaturas devem aumentar. A gente está falando de um período de 3 a 5 dias, onde a umidade relativa do ar chega, inclusive, a 12%, o que preocupa também os especialistas e destrói a saúde da gente, né? Então a gente tem que ficar aí atento a essa massa de ar quente e também seca que chega na nossa região. Para o fim de semana, vamos às temperaturas aí, em Patos de Minas, aqui na terra nacional do milho, a gente chega aí com os termômetros marcando 35 graus no fim de semana. Lá em Patrocínio, 36 graus a máxima. Em Paracatu, você que é de Paracatu vai ter que beber muita água, arrumar aí, inclusive, um umidificador, porque, olha só, 37 graus em Paracatu e também Lagoa Formosa, 34 graus. Então, fim de semana, beber muita água, se hidratar, procurar uma cachoeira aí para tomar um banho, né? Se possível, tem gente que coloca toalha molhada em quarto, bacia de água, cada um com a sua alternativa, viu, Júnior, para conseguir sair fora aí dessa umidade muito baixa que pode chegar, então, aos 12%. Preocupa muito os especialistas, os médicos e é nesse tempo que todo mundo adoece. A garganta fica ruim, tudo, todas as doenças que termina com ite aí, né? Bronquite, sinusite, as pessoas ficam muito mal nessa época do ano. Eu não sei você, meu amigo, como amanheceu hoje, mas a maioria das pessoas que nos assistem amanheceu hoje tossindo, né? E com a garganta muito seca, alguns até gripados aí, viu, Júnior? Eu volto com você. É, exato, Rafa. É que Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu fico pensando, a gente ainda aguenta ainda, a gente reclama, a gente ainda aguenta. Eu fico pensando nas crianças, nos idosos, né? Pessoal que está no hospital, não está fácil, não. Tomara que essa situação se reveta o quanto antes e que as pessoas tenham mais consciência, né? A gente espera isso. Valeu, Rafa. Obrigado, viu, querido? Trazendo aqui todas as informações do nosso Balanço de Ano.